Você já tocou na questão da casa, quer dizer, a locação é a sua casa. Ontem, à noite depois da sessão, a gente brincava assim, a Maitei deve ter ficado preocupadíssima de medo de que eles estragassem aquele paraíso. Você contou agora que havia 80 pessoas ali dentro, então tinha que ter mesmo uma logística para preservar a casa, porque a turma do cinema é muito bagunceira e barulhenta. E domingos, então, é o menino travesso. Mas, além disso, da casa... Você me compreende. Ela não parece tão bem assim. Eu queria que você falasse da personagem. Se houve alguma contribuição sua, você também escreve nos diálogos, ou se o domingos trouxe um roteiro pronto, ou se aquele grupo todo se reunia, se sentava e dava sugestões, se diariamente vocês reconstruíam as sequências. A gente não precisa sentar e dar sugestões, porque o domingos é uma pessoa que tem os ouvidos bem abertos. Então, todas as conversas das nossas vidas, das nossas reuniões, de lazer, elas são utilizadas quando são boas, elas vão para dentro dos roteiros todos, não só esse, mas outros também. Então, sim, tem várias histórias ali. Tem uma história ali do primo, que é uma história que foi... do meu primo, porque ele contou, chegou com aquela história, contei para o domingos, que eu pararam o roteiro. Aquela maravilhosa... Ele provavelmente não sabe disso. Eu contei para ele, domingos, que eu fiquei com vergonha daquela indiscrição, de eu ter contado aquele negócio, de ter ido parar no roteiro. Várias histórias. O Oran, por exemplo, que estava fazendo um curso sobre o ócio, por incrível que pareça. Não sei se era alguma coisa do Mênico Demas, mas ele estava levando aquilo muito seriamente. Então, foi para o personagem dele, do ócio criativo. Tudo que está ali, era o que estava... Nós estávamos todos às voltas com aqueles assuntos. A gente não inventa nada, está tudo na vida. Ele vai colhendo a maestria, a genialidade, sair em como é que você vai colocar aquilo ali, como é que você vai fazer aquela costura. E, sobretudo, com pouco tempo. E depois, também com essa grande liberdade e essa certeza de nova diversão, eu acho. Porque eu acho que o domingo sabe que, em algum momento, se alguma coisa não der certo, ele conserta. E conserta na edição. Conserta com jogos de edição, com uma liberdade que ele tem de... Eu sei lá, estava vendo uma cena ontem que eu não tinha percebido, mas em que alguém deve ter errado muito. Talvez ele mesmo, ou a Sarinha, eu não sei. Então, ele foi fazendo aquele negócio que você vê no Jornal Nacional, que a pessoa continua ali, mas você corta um pouquinho, dá uma editada. Só que não muda de plano. Você continua ali naquele negócio. As pessoas não fazem esse cinema. Ele faz. Por que não pode? Cortar no mesmo quadro. Cortar no mesmo quadro. Entendeu? Então, essa liberdade... Jampicot é o puro do gato. É, a Jampicot é o puro. Jampicot. Então, as pessoas são muito cheias de não podes, não pode isso, não pode isso. Claro que pode. Eu estou aqui contando uma história. Minha ideia é contar uma história. Contar uma história bem contada, de uma forma interessante, divertida, criativa e inteligente. E eu posso fazer isso. É um recurso que se usa. Eu posso usar aqui também. Então, ele depois arruma. Se não tiver dado certo de um jeito, dará certo de outro. E já nem me lembro mais o que você perguntou para falar bem. Se o que? Era na casa. Ah, se eu chego atribuindo... Sim. É a resposta, sim. Porque eu posso usar que eu fosse um dia com ninguém. Não me lembro mais! E aí